O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Olá, pessoal! Do lado de cá é a Carol Levy falando Quero perguntar uma coisa a vocês Vocês gostam de comer panqueca? Hum, panqueca recheada com queijo Recheada com frango Quem sabe uma panquequinha recheada de chocolate Ou de goiabada com queijinho Ah, eu adoro comer panquecas Agora me falem uma coisa Vocês já ouviram falar de uma panqueca? Fujona? Hum, pois se não Vão conhecer hoje E no Deixa Que Eu Conto de hoje Teremos uma música linda das minhas amigas As Fadas Magrinhas Elas vão falar um pouquinho pra gente O que é uma criança Vamos brincar de teatro de sombras Com Eusébio e Aurora E teremos um tra-tra-tra-trava-língua Vamos lá? Eu sou a Carol Levy O Deixa Que Eu Conto É uma iniciativa do Unicef no Brasil Você pode nos encontrar no nosso canal do Youtube Que é o youtube.com.br E no Spotify É só procurar Deixa Que Eu Conto Você também pode seguir a gente no Instagram Que é o Arroba Unicef Brasil E entrar no nosso site Unicef.org.br Chegou a hora da história Vocês estão preparados Quero saber uma coisa Você já arrumou um saco mágico para chamar de seu? Não? Gente, eu recebo tantas e tantas imagens lindas De crianças chamando a história Com um saco mágico de meia De sacola De pano De bolsa de feira Pode ser qualquer coisa Arruma um saco mágico para você Vai, vai pegar Eu espero Pegou? Ainda não? Vai, eu espero mais um pouquinho E quando eu contar até três e disser já Nós vamos chamar História Balançando os ombros Não esquece Pegou? Uhul! Então vamos Um, dois, três e já História Espera um pouco Por aqui Por aqui não funcionou, não Vamos mais uma vez Balançando bem os ombros Adulto Criança Mamãe Papai Vovó Titio Quem estiver aí na sua casa Tem que chamar a história Vamos lá Um, dois, três e já História Opa Isso Funcionou A história é A Panqueca Fujona Numa bela manhã de primavera Duas irmãs preparavam uma panqueca deliciosa Ah! Elas escolheram fazer uma panqueca doce O recheio, uau! Era de chocolate com morango Hum, 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 hum Que delícia Todos os ingredientes estavam separados O leite, a farinha Tudo de um lado para fazer a massa E do outro o recheio Ai, estava tão cheiroso Que maravilha A massa foi feita a primeira E elas prepararam em forma de círculo Bem esticadinha Bem fininha A colocaram em cima de um prato E deixaram esfriando no balcão da cozinha O negócio é que a panqueca não queria ser comida Ah! E então ela resolveu fugir Ela saltou do balcão Pulou pela janela E saiu rolando Como uma roda Pelas ruas da cidade E lá corria ela A bela panqueca Amarelinha Girando e girando Sem saber para onde ir Foi chegando perto da floresta da cidade E encontrou um gato Ele disse Panquequinha Fofinha E cheirosa Eu vou comer você E a panqueca Respondeu Eu sou, sou, sou Uma panqueca fujona Feita no leite Macia e cheirosona Nem pense que vai me comer Nananina não E continuou rolando Floresta dentro Passou por uma ponte Avistou o rio cheio De peixinhos saltitantes Rolou por um escorrego Pois no meio da floresta Havia um parquinho E encontrou Mais à frente Um leopardo Que disse Panqueca vistosa Saborosa Maravilhosa Eu vou comer você E a panqueca Respondeu Eu sou, sou, sou Uma panqueca fujona Feita no leite Macia e cheirosona Fugir do gato Pode crer Nem pense que vai me comer Nananina não E continuou a passear Rolando tranquilamente Depois Apareceu um osso gordo Marrom Peludo De dentes afiados E ele falou Panqueca amarela Deliciosa Apetitosa Eu vou comer você E a panqueca Respondeu Eu sou, sou, sou Uma panqueca fujona Feita no leite Macia e cheirosona Fugir do gato E do urso Você pode crer Nem pense que vai me comer Nananina não E saiu rolando Indisparada Para não ser devorada Por aquele urso Ele era assustador Quando estava rolando 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 Foi ficando mais tranquila Afinal Estava longe Já estava distante do urso Então ela foi Diminuindo o passo Foi rolando mais devagar Aí de repente Soltou um macaco De cima da árvore E disse Panqueca gostosa Cheirosa I, I, oh, oh Formosa Eu vou comer você Ah! E a panqueca Toda molecada Respondeu Eu sou, sou, sou Uma panqueca fujona Feita no leite Macio e cheirosona Fugir do gato Fugir do urso E do macaco Pode crer Nem pense Que vai me comer Nananina não E saiu rolando 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 Rapidamente Pois sabia O quão espertos Eram os macaquinhos Ela correu tanto Que parecia uma roda de bicicleta Bem rápida Bem rápida Rolando Até que de repente Apareceu uma raposa Hum, bicho esperto Voraz Engana bem os animais Ela disse Olá Dona Panqueca Como vai? Nossa Como está cheirosa Como é teu nome? A panqueca percebeu qual era a intenção da raposa E foi logo dizendo Nem pense que vai me comer Dona raposa E começou a cantar Eu sou, sou, sou Uma panqueca fujona Feita no leite Macio e cheirosona Fugir do gato Do urso e do macaco E vou fugir de você Nem pense que vai me comer Nananina não A raposa Bicho esperto que era Para enganar a panqueca Respondeu O quê? Oi, não entendi bem Oh, dona panqueca Eu não escuto muito bem Você pode chegar mais perto E repetir essa canção? A panqueca Inocentemente Chegou mais perto da raposa E começou a cantar Eu sou, sou, sou Uma panqueca fujona Feita no leite Macio e cheirosona Fugir do gato Do urso e do macaco E vou fugir de você Nem pense que vai me comer Nhaque A raposa Conseguiu comer a panqueca E acabou-se a história Letra U U de umbu U de urubu U de umbigo Hora da dança E chegou a hora da dança Com as minhas amigas As fadas magrinhas Lulu e Aninha O nome da música É Criança Composta por Vanessa Bumani Chegou a hora da dança Criança Crianças são gente pequena Do tamanho de um coelho Batem na altura do seu joelho Gostam de pular de lá pra cá Gostam de pular de lá pra cá O dia inteiro Crianças são gente pequena Do tamanho de um coelho Batem na altura do seu joelho Gostam de pular de lá pra cá O dia inteiro Elas adoram barulho Elas adoram bagunça Fazem xixi e cocô Funcionam sem pilha nem corda Querem dançar Querem dançar e pular e brincar Podem cuidar do rainha Elas não têm Botão de desligar Crianças são gente pequena Do tamanho de um coelho Bate na altura do seu joelho Gostam de pular de lá pra cá O dia inteiro Elas adoram barulho Elas adoram bagunça Fazem xixi e cocô Funcionam sem pilha nem corda Querem dançar e pular e brincar Porém cuidado rainha Elas não têm Botão de desligar Vem cá, vem cá Chegou a hora Com Eusébio e Aurora Ué, por que tá tudo escuro? Nossa, que demais! O que é isso? Ah, é um teatro de sombras Uau! Olha aqui Esse é o senhor Minhoco Que está todo feliz Porque... Porque uma borboleta saiu do casulo? Exatamente! O Zébio muito bem! Ele está feliz porque a sua irmã É essa aqui A Josefina Saiu do casulo e está voando Nossa, Aurora Como é que você fez isso? Ah, eu vou te explicar Você desenha O que você quiser No papel Hum! Eu desenhei uma minhoca de chapéu E uma borboleta Depois A gente tem que recortar Os desenhos Hum! Depois A gente coloca num palito de picolé Tá bom Num canudo Ou em qualquer coisa fininha Que tiver em casa Sim! E depois? E depois é só entrar num quarto mais escuro E pegar uma lanterna E aí? Aí a gente segura os desenhos Pelo palitinho Aponta pra parede E acende a lanterna Por trás dos desenhos A imagem será projetada Na parede Em forma de sombra Legal! Vou desenhar um crocodilo Com um bocão aberto Pra ele comer a sua minhoca Oh! O senhor Minhoco É esperto e rápido Ele conseguirá fugir Do seu crocodilo? Uhum! Já tô desenhando Ah! E eu vou desenhar uma bruxa Pra que ela chegue voando E jogue um feitiço No seu crocodilo Hã? Aham! E qual será o feitiço? Espera! Estou fazendo a bruxa Ai, ai, ai Só quero ver Ah! Pronto! Espera! Agora eu vou cortar Mais um pouco Mais outro pouquinho Agora sim! O meu crocodilo Está andando em direção Ao senhor Minhoco Tenha cuidado Senhor Minhoco Eu tô chegando Agora a caidriz Abra a caidixa Sou a bruxa Caidixa Transforme esse crocodilo Numa lagartixa Ele se escondeu Ok, tudo bem Vou voar com a minha borboleta E eu vou caminhar Com o meu crocodilo Voa, voa Borboleta Enquanto isso Eu vou atrás Do senhor Minhoco Ai, socorro! Socorro! Eu sou um Minhoco Muito vistoso Não me coma Senhor crocodilo Vou te pegar Vou te comer Eu vou correr Eu vou correr Tica, 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 tica E aí, gente? Gostaram do teatro de sombras? Legal, né? É muito legal Façam um desenho O desenho que quiserem Recortem Colem no palitinho Peçam uma lanterna Para o papai e eu Ou a mamãe E vamos brincar Beijoca Até já Até já Trabalíngua O doce perguntou para o doce Qual é o doce mais doce Que o doce da batata doce O doce respondeu para o doce Que o doce mais doce Que o doce de batata doce É o doce de batata doce Mais uma vez O doce perguntou para o doce Qual é o doce mais doce Que o doce de batata doce O doce respondeu para o doce Que o doce mais doce que o doce de batata doce É o doce de batata doce Agora eu vou fazer bem rápido O doce perguntou para o doce Qual é o doce mais doce que o doce de batata doce O doce respondeu para o doce Que o doce mais doce que o doce de batata doce É o doce de batata doce E aí, travou? Hora da dança E agora temos mais uma Hora da Dança com uma música que eu vou pedir a vocês para vocês brincarem comigo enquanto escutam, tá bom? É a música do Gatinho Malhadinho, composta por mim e por Carlinhos Borges. É o seguinte, todas as vezes que eu cantar, vocês vão cantar igual a mim. É mais ou menos assim, eu vou começar. O Gatinho Malhadinho levanta a mão assim e vocês vão repetir. Mas depois, eu quero que vocês também levantem as mãos para um lado e para o outro, cocem a orelha que nem o gatinho, balancem os pés, dente alzinho, miem igual a um gatinho e se divirtam. Chegou a Hora da Dança! O Gatinho Malhadinho levanta a mão assim O Gatinho Malhadinho levanta a mão assim Levanta a mão, ó meu gatinho, ele é tão lindinho, ele é malhadinho Levanta a mão, ó meu gatinho, ele é tão lindinho, ele é malhadinho O Gatinho Malhadinho, o Gatinho Malhadinho, ele é tão lindinho, ele é malhadinho O Gatinho Malhadinho, ele é tão lindinho, ele é malhadinho Levanta a mão, ó meu gatinho, ele é tão lindinho, ele é malhadinho O Gatinho Malhadinho, coça a orelha assim O Gatinho Malhadinho, coça a orelha assim Coça a orelha, ó meu gatinho, ele é tão lindinho, ele é malhadinho O Gatinho Malhadinho, vai embora dizendo assim O Gatinho Malhadinho, ele é tão lindinho, ele é tão lindinho, ele é tão lindinho O Gatinho Malhadinho, vai embora dizendo assim Miau, 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 miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, iau Chegamos ao final deste episódio Do nosso Deixa Que Eu Conto Mas não precisa ficar triste Pois amanhã a minha amiga A Chiara Terra Trará um episódio delicioso E novinho em folha pra gente Eu sou a Carol Levi Com Y E o Deixa Que Eu Conto É uma iniciativa do Unicef no Brasil Você pode nos encontrar No nosso canal do Youtube Que é o youtube.com.br E no Spotify É só procurar Deixa Que Eu Conto Você também pode seguir a gente No Instagram que é o E entrar no nosso site A redação, pesquisa e produção Do programa foram feitos por mim Carol Levi A direção musical por Carlinhos Borges E a edição por Bruno Lins A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil Está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa de educação infantil Este programa contemplou os direitos de aprendizagem Brincar, conhecer-se, expressar e participar E os campos de experiências Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações E corpos, gestos e movimentos Até o próximo programa, meus amores Uma beijoca O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL